Jornal Nacional. Presos suspeitos do assassinato de um casal de idosos no Rio. A ex-funcionária Lina Vieira reafirma que a ministra Dilma pediu que acelerasse as investigações da Receita sobre o senador José Sarney. Schumacher desiste de substituir massa na Ferrari. O Internacional recupera a quarta posição no Brasileirão. Botafogo e Curitiba anunciam técnicos novos. E o vôlei brasileiro comemora o aniversário de uma conquista. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O juiz Glaucio de Araújo, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, abriu ação criminal contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais nove pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo e os outros acusados desviaram dinheiro de doações de fiéis e se aproveitaram da isenção de impostos oferecida a igrejas de qualquer culto determinada pela Constituição. Depois de dois anos de investigação, o Ministério Público e a Justiça entenderam que houve desvio de finalidade. Em vez de aplicar o dinheiro em obras de caridade e na manutenção de templos, como as igrejas fazem, os recursos das doações foram empregados na compra de empresas e visavam ao lucro por parte de Edir Macedo. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais nove pessoas, são acusados de se apropriar ilegalmente de dízimos e de ofertas de fiéis e de usar o dinheiro das doações para construir um patrimônio pessoal. Diz a denúncia, a atuação da quadrilha não conheceu limites. Seus integrantes se utilizaram da Igreja Universal do Reino de Deus para a prática de fraudes em detrimento da própria Igreja e de inúmeros fiéis. A acusação mostrou o exemplo de gente que se sentiu enganada e recorreu à Justiça para ter o dinheiro de volta, como o Gilmosa dos Santos, que viu a filha vender utensílios domésticos e até a cama onde dormia para dar dinheiro à Igreja, diante da promessa de recompensa em dobro. Maria Moreira de Pinho, que entregou cerca de 30 mil reais em 10 anos, acreditando que o dinheiro seria empregado em obras de caridade, o que não aconteceu. Igrejas, em geral, independentemente da religião, costumam desenvolver relevante trabalho social e, por isso, estão livres do pagamento de impostos. Mas, segundo a promotoria, ficou comprovado que, no caso da Universal, os denunciados se aproveitaram da imunidade tributária concedida pela Constituição a templos de qualquer culto para captar dízimos, ofertas e contribuições e fizeram investimentos em bens particulares. Com base em informações de órgãos federais, os promotores afirmam que a Igreja Universal do Reino de Deus arrecada aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Em sete anos, entre 2001 e 2008, a Igreja conseguiu cerca de 8 bilhões de reais. Parte desse dinheiro, segundo a promotoria, foi para duas empresas de fachada, a Cremo e a Unimetro Empreendimentos, que tem sede neste prédio em São Paulo. Elas estão registradas como empresas de compra e venda de imóveis e, de acordo com a investigação, foram usadas pelos denunciados para esconder a verdadeira origem dos recursos. Os promotores descreveram assim a lavagem do dinheiro. Em vez de aplicar os recursos em obras sociais, o dinheiro isento de impostos era desviado para outra finalidade. As doações dos fiéis eram repassadas para a Unimetro e para a Cremo, que, por sua vez, mandavam para duas empresas fora do Brasil, a Invest Holding e a Cable Invest. Elas têm sede em paraísos fiscais e, segundo a denúncia, também são controladas pelo grupo acusado. O dinheiro voltava ao Brasil na forma de empréstimos a pessoas físicas, ligadas a Edir Macedo, e era então aplicado na compra de aeronaves, imóveis e empresas de comunicação, como emissoras da rede Record. Foi com empréstimos da Invest Holding e da Cable Invest que, de acordo com os promotores, membros da igreja compraram a TV Record do Rio de Janeiro por 20 milhões de dólares em 1992. A promotoria apurou ainda que o mesmo esquema de desvio, lavagem e laranjas foi usado em outros negócios, como a compra de um avião igual a este. E, segundo o Ministério Público, o esquema também foi empregado para dissimular a origem do dinheiro na aquisição da TV Record de Itajaí. Um dos acionistas da televisão declarou aos promotores que a compra foi feita com dinheiro de fiéis. E são muitos. Segundo a denúncia, 32 anos depois da fundação, a igreja está presente em 172 países. Tem mais de 4 mil templos no Brasil e 8 milhões de fiéis, que seguem quase 10 mil pastores. Levantamento da Folha de São Paulo, publicado em dezembro de 2007, mostra que a igreja construiu um império, formado por rádios, emissoras de TV, jornais e gráficas. E, segundo a reportagem, algumas empresas são do próprio Edir Macedo. Na denúncia que trata do destino do dinheiro das doações, os promotores afirmam. A quadrilha era liderada pelo denunciado Edir Macedo, que comandava, de fato, todas as ações praticadas pela organização. Abaixo deles estão Honorilton Gonçalves, hoje vice-presidente da TV Record, João Batista Ramos da Silva, integrante da igreja e ex-deputado federal, Jerônimo Alves Ferreira, presidente do Grupo Record no Rio Grande do Sul, Alba Maria da Costa, diretora de finanças da Rede Record, e outros diretores e ex-diretores de empresas ligadas ao Grupo Universal, Osvaldo Siorilli, Edilson da Conceição Gonzalez, Veríssimo de Jesus, João Luiz Dutra Leite e Maurício Albuquerque Silva. Todos denunciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Na aceitação da denúncia, o juiz aqui da nona vara criminal de São Paulo, Glaucio de Araújo, diz que pela investigação inicial, teria havido transferência ilegal de dinheiro arrecadado em cultos religiosos para negócios de interesse dos acusados. O juiz deu 10 dias de prazo para a manifestação da defesa e mandou indiciar os 10 reais. Para o juiz, já existem indícios da participação de cada um deles nos crimes descritos pela promotoria. A denúncia, agora aceita pela justiça, foi ilustrada com um trecho de um discurso de Edir Macedo, divulgado em 1995. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Ele cita um episódio bíblico para reforçar a mensagem. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as árvores do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso, pode essa rocha, sai água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso! Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? Vamos pôr, eu, pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, 10 mil. Entendeu como é que é? É a fé. O advogado dos réus, Arthur Lavine, afirmou que já houve inúmeros inquéritos contra Edir Macedo e foram arquivados. Já houve até caso de período em que os fatos relatados terminaram no Supremo Tribunal Federal com o arquivamento do Supremo Tribunal Federal e um pedido do Ministério Público Federal. A origem disso tudo é desde 1992, quando foi adquirida por alguns fiéis da Igreja Universal a TV Record do Rio de Janeiro. Nessa época, houve um empréstimo do exterior para que fosse a aquisição da receita. E desde então, essa movimentação financeira, que é um assunto recorrente, porque são inúmeros os inquéritos no decorrer do tempo desse processo, sempre com a mesma origem, e que terminaram todos em arquivamento, como eu já disse. Então, dessa vez, é da mesma forma. O advogado vê contradição na atuação de dois órgãos do Ministério da Fazenda. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, que encontrou movimentações suspeitas, e a Receita Federal. Ocorre que exatamente nessa época em que se refere o COAF, a Receita Federal estava procedendo a uma investigação dentro das empresas envolvidas nessa questão, e conclui pela absoluta legalidade dos depósitos da movimentação financeira. O que é estranho é que órgãos do mesmo organograma do Ministério da Fazenda, ou seja, o COAF e a Receita, tenham conclusões absolutamente conflitantes. A minha defesa é a mesma desde 1994, ou seja, que há absoluta regularidade com relação a isso. E eu repito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu concretamente sobre esse fato com o arquivamento do inquérito. A abertura da ação criminal foi destaque no noticiário, no Brasil e no mundo. O assunto virou manchete em duas grandes agências internacionais. A Reuters informou que Edir Macedo e outras nove pessoas ligadas à igreja são acusadas de usar doações para investir em imóveis, carros e joias, além dos negócios de Macedo, que incluem a Rede Record. A Associated Press destaca a denúncia de que Macedo e os outros acusados, há cerca de dez anos, têm utilizado a Igreja Universal para a prática de fraudes. O Diário de Notícias, um dos principais jornais de Portugal, também dá destaque ao pedido do Ministério Público, e relata que o grupo é acusado de associação criminosa e lavagem de dinheiro. O assunto também foi destaque nos Estados Unidos, na Itália, na Argentina. No Brasil, o acolhimento da denúncia do Ministério Público contra a Igreja Universal foi publicado nas edições desta terça-feira dos jornais Folha, de São Paulo e O Globo. Na internet, outros jornais e revistas deram manchete para a decisão da Justiça durante o dia.